Meu Deus, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? Não tenho criatividade pra mais nada? Ai, meu Deus, onde tá minha criatividade? O que que tá acontecendo com a minha cabeça? Eu acho que eu não sou mais criativa, eu acho que eu tô passando por um bloqueio criativo. Amiga, você já passou por isso? Conhece alguém que está enfrentando também esse problema? Ah, então fica aqui comigo porque essa aula é pra você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciene Ferretti, professora de costura criativa e também ensino mulheres a empreenderem através da costura criativa. E assim, se tornarem uma costureira criativa de sucesso. E como toda sexta-feira a gente tem aula, a aula de hoje veio fechar a semana da criatividade que aconteceu lá no meu Instagram. Ah, você não me segue ainda no Instagram? Então bora lá me seguir. Porque todo dia tem dica pra você, muita coisa pra você aproveitar. E também se você achou que essa aula vai ser importante pra você, que eu tenho certeza que será assim. Como também pra alguém que você conhece, já aproveita. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva aqui no canal. Porque todo dia tem dica pra você. E sexta-feira a gente tá assim, ó, juntinho pra mais uma aula. Então, chega de conversa e vamos já pra aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou te ensinar uma série de dicas pra você se tornar ainda mais criativa. São exercícios práticos. Olha só o que eu tô falando. Exercícios práticos. Ou seja, você tem que colocar em prática, senão você não vai ter os resultados que você precisa ter pra se tornar ainda mais criativa. E uma coisa importante que eu tô falando aqui também. Eu estou falando ainda mais criativa. Isso significa que você já é criativa. Cada uma de nós nascemos com uma porçãozinha de criatividade. O que às vezes diferencia são a questão dos estímulos que recebemos. E assim nos tornamos mais ou menos criativas. Mas todas nós somos criativas. Muitas vezes o que nos falta são os estímulos adequados. Lembra quando você era criança? Eu mesmo lembro quando eu era criança. Que eu brincava na terra, brincava na rua. Fazia de papelão, de tecido, de terra. Qualquer coisa a gente fazia brinquedo, né? Gerava brinquedos, criava brinquedos. E a gente se divertia com o pouco que a gente tinha. Hoje as crianças ficam na frente da telinha o tempo todo. Então, muitas vezes, há bloqueios criativos. São crianças, sim, muito inteligentes. Mas faltam estímulos externos, diferenciados, para que elas se tornem ainda mais criativas. Então, muitas vezes, achamos que estamos com bloqueios criativos. E o bloqueio criativo acontece quando? De duas formas. Ou quando você fica muito tempo na inércia, no comodismo. Não faz nada, não quer saber de nada. Às vezes, passando por um processo difícil de ansiedade, depressão. Algum problema de saúde. Realmente, a gente sente que está com bloqueio criativo. Ou, ao contrário, você tem excesso de informações o tempo todo. É bombardeado por informações de todos os meios, de todas as formas. E, realmente, você fica sem saber para onde ir. E olha lá você, de novo, com bloqueio criativo. Mas, claro, tudo isso você pode reverter, inclusive, ao seu favor. E se tornar cada vez mais criativa. Mas, antes de falar as dicas que eu preparei para você, os exercícios que você vai colocar em prática ainda hoje, para explicar para você o que é criatividade. Criatividade é a capacidade de criar, de produzir, de inovar, de inventar. Criatividade é uma energia poderosa que, quando colocada em prática realmente, ela consegue transformar as coisas. E, quando você aplica em diferentes áreas, ela traz resultados realmente surpreendentes. Então, tudo que você olha aí em sua volta, seja uma máquina de costura, um celular, qualquer objeto que está aí em sua volta, ela é fruto da criatividade. Alguém, algum dia, pensou em alguma coisa, que ele queria uma solução. Ou seja, precisava fazer roupas, vestimentas, de uma forma mais prática, que seria mais rápido, diferente da costura à mão. E aí, alguém criou a máquina de costura. Então, tudo o que existe foi para trazer um resultado, uma solução de um problema, uma economia de tempo, uma funcionalidade para alguma coisa. E aí, surgiu tudo o que existe no mundo. E é claro que todas as coisas, objetos, sofrem inovação com o passar do tempo. Mas a criatividade, diferentemente do tempo e da energia, que são dois recursos escassos, a criatividade não, ela não é escassa. Quanto mais você usa, quanto mais você estimula, mais você tem criatividade. Porque o tempo, ah, o tempo ele tem lá 24 horas, uma semana, uma hora. Você tem um determinado tempo e o tempo acaba. E quando ele vai embora, ele não volta mais. Assim também com a energia. Você acorda com uma cota de energia conforme você vai trabalhando. E com excesso de trabalho, que se você gasta muita energia, você fica até esgotada. Então, são recursos escassos. A criatividade não, ela não é escassa. Como eu falei, quanto mais você usa, você mais estimula, mais criatividade tem. Mas não é com bombardeio de informação, não. Lembra que eu falei? Não é dessa forma. São com o estímulo certo. Assim também, quando você quer desenvolver um músculo no seu corpo, ter mais flexibilidade, você deve fazer os exercícios adequados. Você não deve nem repetir muito o mesmo exercício. Você tem que estar mudando os exercícios, estimulando diferentes músculos do seu corpo para que realmente você tenha o resultado que você deseja ter. A criatividade é a mesma coisa. Se você utilizar sempre o mesmo estímulo, da mesma forma, não vai dar certo. porque criatividade não gosta de monotonia, não gosta de zona de conforto, nem de comodismo. Então, você realmente tem que sair da zona de conforto e ir buscar diferentes formas para você estimular a sua criatividade. Mas, claro, eu trouxe tudo prontinho aqui para você, para você só colocar em prática. Porque eu nem tinha falado ainda para você, mas esse tema chegou para a aula de hoje porque passamos por uma semana da criatividade no meu Instagram. Agora, fala uma coisa aqui para mim. Deixa eu abrir um parênteses nessa aula. Você não me segue ainda no Instagram? Como assim, amiga? Você tem que me seguir lá no Instagram porque lá no meu Instagram tem dica todos os dias para você e você participa escolhendo o tema que a gente vai trabalhar aqui na aula de sexta e toda semana. Está vendo só? Então, fechando o Chave de Ouro, eu trouxe esse tema da criatividade porque muitas pessoas estão sofrendo com isso justamente por passar por uma série de coisas, de problemas, a questão da pandemia, de ter que trabalhar em casa, depois voltando a trabalhar no trabalho normal, criança dentro de casa, depois criança na escola, uma confusão tão grande que as pessoas não sabem para onde correr. Quando vê cadê a criatividade, ela não tem tempo de pensar nisso e acha que não consegue produzir algo novo, fazer algo diferente, inclusive para o seu trabalho criativo. Nós que somos criativas sentimos isso na pele o tempo todo, essa cobrança que devemos ser cada vez mais criativas. e às vezes não são cobranças que vêm dos outros, da parte externa, nós mesmo que nos cobramos porque a gente quer algo novo, quer transformar, quer encantar, quer se diferenciar no mercado que parece ser cada vez mais competitivo, não é mesmo? Criatividade é inovar. E olha, essas duas palavras deveriam andar juntinhas, que é criatividade e inovação, porque você precisa da criatividade para propor inovação e precisa da inovação para se tornar cada vez mais criativa, porque só assim, através da criatividade, você vai poder materializar as suas ideias, inclusive trazer solução para os problemas, descobrir diferentes formas de fazer a mesma coisa, inventar um novo uso para algo que já existe, produzir mais com menos recursos. Gente, e brasileiro é campeão nisso, né? Fala sério. Você já viu aí, eu acho que nas redes sociais, quantos usos dão para o cano de PVC. O cano de PVC que inicialmente era feito para ficar dentro lá da parede das construções, para passar os fios condutores, para passar água, nossa, criaram novos usos e de formas tão criativas, criam móveis, suporte de celular, brinquedos, tudo com cano de PVC. Eu tenho certeza que você já viu alguma imagem, algum objeto feito com cano de PVC, não é mesmo? Depois conta aqui para mim nos comentários. Por isso que algo novo e útil é um produto da criatividade. E as pessoas mais criativas da história são pessoas inquietas, pessoas curiosas. Albert Einstein falava que criatividade é inteligência se divertindo. Quantas pessoas você conhece, já ouviu falar que através da criatividade trouxe coisas maravilhosas? E você sabia que inclusive Walt Disney foi considerado uma pessoa que estava sem criatividade? Pois isso mesmo. Ele foi mandado embora do emprego. Eu acho que ele tinha uns 22 anos porque considerava que ele não fazia nada novo, que ele não era criativo. Pode uma coisa dessa? E ele veio provar e realmente provou o quanto ele era criativo e transformador. E a frase que se você pode sonhar, você pode fazer é uma frase de Walt Disney. Exatamente isso. Você pode sonhar, você pode imaginar, você pode materializar os seus sonhos. Então, se você quer ser mais criativa, comece a ser intencional diante das suas ações para ser mais criativas. Agora eu vou passar as dicas para você que você deve estar esperando, né? As dicas para você se tornar ainda mais criativa. E você vai fazer tudo isso de forma intencional. muitas das coisas que eu vou falar para você, você já faz no cotidiano, já está fazendo sempre aí. Mas não de uma maneira intencional, com a intenção de se tornar ainda mais criativa. Então, não é fazer mais do mesmo, é fazer mais com recursos que você tem, mas de outra forma, de uma forma intencional. A primeira e grande dica que eu tenho que dar para você é que não importa o tamanho do estímulo, do exercício que você vai fazer, mas sim a variedade. Então, eu vou passar aqui para você uma série de dicas, uma série de exercícios para você praticar a partir de hoje. Mas não adianta você focar em um ou dois. A verdade é que você deve estar variando, mudando. Por isso que eu vou dar uma série para vocês, porque daí você vai mudando. E depois que você fez todos, você volta no primeiro. Não quer dizer também que você deve fazer todos. Não, escolha os melhores e vai variando. Porque dentro de cada um, você pode criar uma série de novos outros exercícios. Está vendo só? Então, só não vai ser mais criativa quem não quer. O primeiro, que é bem fácil e está bem acessível para você, é você começar a trabalhar os seus sentidos, que são cinco, né? Os cinco sentidos que nós vamos trabalhar. Que é o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Isso mesmo. Isso vai estimular também muito e fazer aflorar a sua criatividade. Então, experimente novos sabores. E para que esse negócio, ah, eu não gosto, eu não vou experimentar. Isso é importante. Que quando você ativa as suas papilas gustativas, tenha uma conexão direta com o seu cérebro. E você pode pensar que não, ah, mas eu vou me tornar mais criativa porque eu vou experimentar coisa que eu não gosto. Não é bem assim. É que você vai despertar os sentidos em você. Então, você vai descobrir que aquilo que você nunca experimentou e fala que não gosta mesmo sem experimentar, é doce, é amargo, é azedo. Tudo bem, você pode até não experimentar de novo, mas se permita a experimentar o novo. A música, ritmos diferentes, músicas clássicas, músicas que acalmam, músicas que têm a ver com a meditação, tudo isso vai estimular coisas novas em você. A música realmente é muito poderosa. Ela faz com que você esteja num estado mais depressivo e vá para um estado mais alegre. Ela transborda em você o hormônio da felicidade, do bem-estar. Não é gostoso? Você está trabalhando, arrumando a casa com uma música bem alegre, que muitas vezes você está aí sozinha e toca aquela música bonita, que faz você lembrar da sua infância, da sua adolescência, e você fica toda nostálgica. Está vendo só? Ela muda as suas sensações, o seu sentimento. Então, trabalhe também bastante a música de formas diferentes, mas não de forma aleatória, de forma intencional para você estimular coisas que estavam adormecidas em você e realmente você vai se sentir ainda mais criativa. Busque também novas leituras. Ai, Lu, mas eu nem leio. Comece a ler. A leitura não só vai estimular a sua criatividade, como também vai abrir um horizonte para você. Um horizonte para você se comunicar melhor, escrever melhor e realmente você fica mais criativa. Você já assistiu um filme que você amou? Depois você vai ler o livro e vai ver cada coisa incrível que não tinha no filme. Está vendo só? Estimula a criatividade. A leitura faz com que você se transporte no lugar. Se você está lendo um livro de uma época lá do passado, de uma cidadezinha, pequenininha, que tinha umas águas, que tinha um riacho, que tinha uma menininha, você não está pensando nisso? Então, exatamente o que acontece? Você transportar e sua criatividade forma o cenário, as pessoas, o cheiro, as músicas. A leitura, com certeza, é um mecanismo poderoso para você ativar a criatividade. Assim também como as artes, arquitetura, escultura, pintura. Ah, você faz costura criativa, mas dá uma passadinha lá em quem faz tricô, crochê, cerâmica, ah, culinária. Enfim, não importa a arte. Vai lá, pesquise, olhe, se encante com um novo olhar para tudo aquilo que você vai ver. Então, você vai buscar, a partir de agora, ativar sua criatividade em todas as coisas, em todos os lugares. Aproveita, porque a vida é um universo incrível de formas e meios de realmente você ativar a sua criatividade. Inclusive, na natureza. Gente, olha a natureza, as flores que nascem, as árvores, os animais, o céu, que às vezes está nublado, às vezes está ensolarado, às vezes está sozinho. Ah, isso enche a gente de criatividade. Um outro exercício poderoso é você observar e ver. Presta bem atenção no que eu estou falando. Observar e ver. Você parar para prestar atenção. É você ver, ou melhor, enxergar além do que é aquilo que você está vendo. tem coisas que todo dia passa desapercebido na vida da gente, né? A gente está tão acostumado com o cotidiano, você pega o copo, você pega o celular e não presta atenção. Então, a partir de agora, uma vez por dia, você vai escolher um objeto diferente que tem aí no seu ateliê, na sua casa, na natureza, onde você quiser. E você vai fazer algumas perguntas para ativar a sua criatividade. Vamos supor que você escolheu a tesoura. Está vendo ali atrás a tesoura? Pois bem, você vai pegar a tesoura e vai olhar para a tesoura. E você vai se perguntar olhando aí para a tesoura. Por que a tesoura existe? Para que ela existe? Para quem essa tesoura existe? Por que receber o nome de tesoura? Você vai se perguntar e vai buscar as respostas. Então, no lugar de você ficar o tempo todo aleatoriamente aí vagando no computador, vagando aí no seu celular, que a maioria é no celular, né? Olhando aí aleatoriamente no seu celular, você vai fazer essa pesquisa. Gente, você vai se surpreender com a pesquisa que você vai fazer. Você vai começar a olhar o objeto de uma outra forma, com um olhar mais criativo. E vai ver que a pessoa que criou aquele objeto, o quanto de criatividade ele teve. Pensando muitas vezes não no uso próprio, às vezes pensando em quem vai usar. Assim como uma pessoa que planta uma árvore, uma árvore centenária, ela planta com o coração ali cheio de amor e às vezes ela não vai ver nunca os frutos daquela árvore, mas sim em quem vai usufruir dela. Então, vai atrás, vai buscar respostas. Faça esse exercício que você vai ver o quanto ele vai ser produtivo na tua vida. Um outro exercício que a gente deve fazer que tem a ver com esse dia a dia da gente de corre-corre, que a gente faz tudo no automático, é você mudar a rotina sem mudar a rotina. Como isso, Luciene, como é que eu vou mudar a rotina sem mudar a rotina? Eu sempre falo pra você que o casamento perfeito é o planejamento, a organização. Que o planejamento é o marido, a organização é a esposa e o filhinho é a rotina eficiente de trabalho, que é a filhinha esperta. Que quando você tem uma rotina eficiente de trabalho, tudo flui, desde que você tenha planejamento e organização. Mas colocando aqui no exercício, você pegar sua rotina eficiente de trabalho e fazer algumas mudanças para que estimule a sua criatividade. Tá vendo? Não é de forma aleatória não, de uma forma intencional. A intenção de mudar a sua rotina é que você se torne mais criativa. E com isso, o seu cérebro que tá lá, acomodado, quietinho, ele vai ter uma injeção de ânimo, uma injeção de algo novo que tá chegando e que tá mexendo ele, tirando ele da zona de conforto. Quer ver só? Talvez você pegue o seu carro, caso você dirija, e faça o mesmo caminho. Ou pro seu trabalho formal ou pra casa da sua mãe, sempre a mesma rota. Ou você pega o seu cachorrinho e sempre faz o mesmo caminho pra dar a volta ali no quarteirão. Você vai mudar a partir de agora. Você vai fazer um outro caminho, vai por uma outra direção. E aquilo que tá ali no quadradinho, aquela zona de conforto, lembra? Criatividade, não gosta de zona de conforto, de comodismo, do mais, do mesmo. Ele quer algo diferente. Então, você vai mudar o caminho. Não, mas eu não dirijo, eu não tenho cachorrinho pra passear. Você faz caminhada? Então, você vai mudar. Você vai na academia e sempre faz o mesmo exercício? Lembrem que músculo não gosta de mesmo exercício, não. você tem que mudar o exercício. Exercício pra perna tem que ser cada vez um tipo de exercício, senão, ó, não desenvolve nada. Então, você tem que mudar, fazer mais do mesmo diferente. Então, você vai fazer mais da sua caminhada de uma forma diferente. Ah, mas tá chovendo, hoje eu não vou sair pra caminhar, não. Quer uma coisa legal pra você fazer? Parece uma coisa de louco, mas é você andar pra trás. Anda de ré, dá uns passinhos pra trás. Você não anda só pra frente? Começa aí da sala pro quarto andando de ré pra trás. Gente, isso exige tanto do nosso cérebro que tá acostumado a fazer de um jeito só. Você é destra, você escreve com a mão direita, começa a escrever um pouco com a mão esquerda. Lu, não vou conseguir nunca. Faça isso, escove o dente com a outra mão, coma com a outra mão. Se você é canhota, faça com a mão direita. Isso estimula áreas do cérebro pra que estavam ali incomodadinha, quietinha, a se tornar mais criativa. Uma outra dica muito importante é que você organize seu espaço. O seu ateliê, o espaço da sua casa. Ah, Lu, mas eu me encontro na minha bagunça. Para com isso, eu sou tão criativa no meio da bagunça. Fala sério, minha amiga, deixa eu falar uma coisa pra você. O ambiente externo reflete muito do seu interior. Se sua cachola, que sua cabeça tá toda bagunçada, vai refletir aí no exterior também. Claro que é gostoso, né? Você tá ali criando, você faz aquela baguncinha básica, mexe com tinta, tá aquela tinta, né? Gostoso, tudo bagunçadinho ali. Mas depois organiza novamente. Porque o inverso também é verdade, viu? Que nosso interior reflete no exterior, e o exterior reflete no interior. Então, comece a organizar seu espaço. Quando você para pra organizar uma gaveta, você vai descobrir coisas que talvez estavam ali perdidas, e você nem sabia que estavam. Você muda a forma de guardar. as coisas que estavam na primeira gaveta passam pra segunda gaveta. E, às vezes, a gente não tá muito acostumado. Já aconteceu de você mudar o seu quarto, sua sala de lugar? Comigo já aconteceu com o quarto. Que quando eu mudava o meu quarto de lugar, daí eu acordava de manhã, eu ia entrar dentro e guardar a roupa. Porque nosso cérebro tá acostumado com aquilo, com aquele comodismo, daquela forma que estavam os móveis. Então, quando você muda de lugar, parece que o ambiente muda, né? Você não precisa comprar móveis novos. Você muda a posição dos móveis, muda o tapete, coloca um vaso de flor, a organização, o ambiente limpo, tranquilo, gera bem-estar. O bem-estar é um mecanismo que leva também à criatividade. E nessa outra dica, que é super importante, mas eu sei que muitas de vocês vão ter um pouquinho de resistência, é a questão de você fazer meditação. Ah, Lu, mas meditar pra mim é impossível. Eu não tenho tempo, eu não sei como fazer. Eu começo a meditar e daqui a pouco tô pensando no portão, na encomenda que eu tenho que entregar. É normal, é super normal. Mas o importante é você começar. Pesquise como meditar. Entra lá no Google, no YouTube, pesquisa como meditar e comece a fazer isso por você. A sua saúde física, sua saúde mental e espiritual vai agradecer. Só a imunidade vai aumentar. Sabia que inclusive a meditação faz com que nossa imunidade aumenta? E claro, a nossa criatividade também. Porque se esse bombardeio de informação, de ruídos externos, o tempo todo na nossa mente, às vezes a gente nem percebe, precisa alternar com calmaria. E a meditação vai te ensinar exatamente isso. você acalmar a sua mente, desacelerar o seu coração, diminuir nos batimentos cardíacos, prestar mais atenção na sua respiração. A gente respira o tempo todo e não presta atenção, né? Você vai focar na sua respiração. E assim, você vai tirar o foco desses ruídos, dessas informações e vai prestar atenção no momento presente. Por isso que é tão importante você ter essa consciência corporal, essa consciência da criatividade dessa necessidade. Alternando, né? Fazendo esse estímulo alternado de realmente estimular com os exercícios e fazer o exercício de meditação. Que é onde você vai abrir espaço pra sua mente, pra você se tornar mais criativa. Então, coloque a meditação na sua vida. Escolha o horário do dia que seja mais calmo pra você. Vai estudar sobre isso. Não tente fazer sozinha que realmente a nossa mente vai embora. Mas a gente precisa começar e não desista, viu? É difícil no começo. Comece com um minutinho, dois e aos poucos você vai aumentando. Que você vai ver como realmente isso vai fazer grande diferença na sua vida como um todo. Agora, nessa dica, você vai criar um banco de referências. Para de ficar olhando só lá no Pinterest. Gente, eu amo. Está lá. Tem coisa de tudo. Mas não é só lá, não. Lá, claro que você consegue criar um banco de referências de todos os setores que você precisa. Mas não é só lá. Você vai criar um banco de referências de imagens, de recortes de revista, do que você quiser. Você precisa ter bancos de referências para você olhar e realmente se inspirar. Pode sim ir lá no Pinterest, no Instagram, salvar imagens, mas não só da área da técnica que você atua. Ou seja, estou aqui como professora criativa de costura criativa. Uma delícia, né? Ver das outras pessoas que fazem costura criativa, das artesãs de sucesso e você se inspirar. Mas não é só lá, não. Você vai ver na culinária, na arquitetura, na decoração, na jardinagem, enfim, numa série de referências que você vai se inspirar de tudo aquilo que você gosta e crie um banco. Esse banco pode ser imagens salvas no seu celular, você criar uma pastinha lá para você, no computador, mas também, gente, não é para fazer e nunca mais lá olhar. Você precisa realmente olhar e se inspirar. Ou pode colocar num caderno. Você tem uma agenda, um caderno, coloque as imagens lá. Inclusive, crie um mural, pegue uma cartolina, coloque o seu banco de referências, de imagens e você pode ir mudando, viu? Vai mudando conforme o seu ânimo, conforme o dia, conforme a sua criatividade, conforme o que chega nas suas mãos. Fotografe, tire print, recorte e vai criando o seu banco de referências, de imagens, de inspirações em outros lugares. Não fica só dentro da caixinha, né? Que também é questão da criatividade que a gente falar, pensar fora da caixa, exatamente isso. E aí, além, sair do mesmo, ir além daquilo, fazer de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira, em outros lugares. Então, aumente o seu banco de referências para você aumentar ainda mais a sua capacidade criativa. e como eu falei agora há pouco sobre um mural, outra coisa importante é anotar. Tenha dentro da sua bolsa quando você sai um bloquinho de anotações. Do lado da sua cama um bloquinho de anotações, porque do nada a gente tem uma ideia, uma ideia super criativa e você fica esperando, né? Contar com a memória para chegar em casa e colocar em prática e daí você fala, meu Deus, o que foi mesmo que eu pensei? Qual era a frase? Qual era a imagem? e vai embora. Então, você faz na hora e no momento que você pensar, tiver aquele pensamento, aquele insight, você vê aquela frase e já anota ali. Inclusive, às vezes, a gente acorda no meio da noite, né? Para fazer um xixi ou acorda no meio de um sonho e você fala, nossa, sonhei com isso e amanhã eu vou pensar nisso, vou colocar em prática ou vou falar com o meu marido sobre o que eu sonhei. Cadê o sonho? Quando você acorda você esquece, já tem o banquinho lá e anota. Claro que você não vai anotar o sonho inteiro, mas uma palavra que você coloca, que você coloca árvore, cachorro, eu não sei com o que você sonhou, mas aquilo vai te dar o gancho para você lembrar do seu sonho. E não só isso, é muito importante que no seu dia a dia você tenha esse hábito de anotar, anotar os seus pensamentos, as frases que te inspiram. Então, anote tudo e escreva, porque assim como a leitura, a escrita também ativa em você a criatividade. Pega esse hábito para você e você verá como realmente vai dar frutos muito positivos na sua vida e no seu ateliê. Bem, criatividade, como eu falei, é estímulo, é movimento, é energia, é uma capacidade criadora, mas, assim como a meditação, ela precisa de relaxamento. Está esgotada, está achando que está cansada, que está pensando em desistir, simplesmente relaxe. O que é que você gosta de fazer que te deixa relaxada? é assistir um filme de uma sessão da tarde, uma série, é você fazer uma outra arte fora a costura criativa, uma pintura, uma palavra cruzada, é você mexer nas suas plantas, ou você passear com seu cachorrinho na rua, é você telefonar para aquela amiga, é você estar conversando um papo gostoso, tomando um café com um familiar querido seu, eu não sei, mas o que é que te relaxa? Pare e relaxe. Se não der para fazer nada disso que eu estou falando, simplesmente pare, descanse. O importante é não desistir. Não fique achando que você é a única que está passando por determinado problema, olhe lá fora. Pessoas estão passando por problemas muito maiores do que o seu, então às vezes realmente é preciso parar uma horinha, duas horas, um dia, isso. Se você quiser, se permita parar um dia e volte com gás um outro dia, um outro momento. Se permita para ser ainda mais criativa, se permita descansar e relaxar. Então, você viu só a quantidade de dicas que eu trouxe para você e você percebeu que dentro de cada dica existem outras para você mudar, você modificar, você fazer do seu jeito, mas o importante é fazer, não deixe de fazer e você vai ver o quanto mais você será criativa. Assim também o fato de você costurar, quanto mais você costura, mais prática você tem, mais ideias você tem para fazer outras peças ainda mais criativas e transformadoras na vida dos seus clientes. Ah, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que foi uma aula cheia de conteúdo para você colocar em prática já, para você realmente fazer a diferença na sua criatividade que você já tem aí e que esse bloqueio criativo vai passar logo, logo, tá vendo só? Então, espero que você tenha gostado da aula de hoje que a gente se encontre na próxima aula, tá bom? Muito obrigada de estar aqui comigo, minha gratidão, grande beijo, fica com Deus. e aí Vamos lá.